A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí É um corte de vermelho? É um corte de vermelho Oi? Tá como está andando? Tô entendendo Olha agora, filho É um corte de vermelho Tira ali agora Tem que se esconder E atenção que aquilo tem aqueles ferros sem isso Só daí, só daí É? E esconderem que está o avô de praí Vai lá aí, praí O que é? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia O processo agora para virar isto também é um escatado O tio já está muito lá à frente O tio já está muito por lá à frente O tio já está muito por lá à frente Pois está, filho. Tu também. O Tio quer estar lá muito para a frente. Pois querem. Ele é um bocadinho alto. Tipo no fundo. O Tio quer cortar a rola sózinho. É assim, a malta que tem que o virar mais, portanto o estelhar para o meio voo. Está bem? Estou lá. Espera aí que eu vou dar partida e só ele vai-me dar a máquina. Estão vendo a mão? Eu espero, portanto o Ferroviário vai no Xarapo. Para aí! Espera aí, espera aí! Espera aí! Volta à câmera! Bora! Vaca-cavalo! Vira aí! Vamos lá... Faz a faça! Pode ir... Ah, tá vai. E tal, tá vai. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.